Boa tarde companheiros e companheiras, trabalhadores e demais companheiros que nos acompanham aqui pelo Facebook do Sindipetro Bahia. Hoje vamos discutir a saída da Petrobras na Bahia, possível saída da Petrobras na Bahia e resistência da sociedade baiana e dos trabalhadores pela manutenção dessa importante empresa que ao ser instalada trouxe o desenvolvimento e a industrialização para o nosso estado, mas não só para o nosso estado como para todo o Nordeste e dando início a o que nós chamamos da industrialização aqui na Bahia. Companheiro Jair, coordenador do Sindipetro Bahia, Jair, como você tem observado e tem visualizado a luta pela manutenção desta importante atividade econômica que é representada pela Petrobras no nosso estado. Ok, companheiro Urbia, antes de qualquer coisa, parabenizar a participação dos trabalhadores ontem em uma grande assembleia que nós fizemos num espaço de convenções ali de um hotel e também pedir para os companheiros, as companheiras que estão nos assistindo, estar chamando outros companheiros, outras companheiras para estar acessando o Facebook do Sindipetro Bahia para estar fazendo esse debate aqui junto conosco aqui do Sindipetro Bahia. Primeiro dizer que essa luta em defesa da Petrobras, por ser uma empresa nacional, é uma luta muito maior do que aqui o estado da Bahia. No entanto, nós, por sermos um estado que estamos sendo cada vez mais atacados, temos a tarefa primeira de fazer essa defesa. Então, mais do que nós, baianos, trabalhadores petroleiros do estado da Bahia, do que ninguém, temos que fazer esse grande esforço. O Sindipetro Bahia tem tomado diversas ações, diversas iniciativas no sentido de fazer esse enfrentamento. E a principal delas, com certeza, é mobilizar os companheiros e as companheiras para juntos fazer esse enfrentamento e resistir até o fim e não permitir que a Petrobras saia da Bahia garantindo os nossos empregos, os nossos direitos. Estamos aí em campanha reivindicatória. Petrobras, intransigente, até agora não apresenta uma outra proposta que contém nenhum direito a menos, mas estamos aí na luta não só pelo acenteio, mas também pela defesa da Petrobras e principalmente que as atividades econômicas da empresa permaneçam aqui no estado da Bahia. Você mencionou, Jair, uma assembleia no dia de ontem, informando a participação dos trabalhadores na elaboração de uma campanha e na resistência pela manutenção da Petrobras. O que foi discutido? Quais são as ações que serão tomadas a partir dessa deliberação dos trabalhadores da Petrobras? Exatamente. Ontem nós tivemos uma rede de assembleia onde fizemos um debate visando proposições de luta contra esse processo de desmonte e privatização que hoje afeta a Petrobras e diretamente a nós, trabalhadores diretos e indiretos, dessa importante empresa. Então, o primeiro momento é entender que essa é uma luta da classe trabalhadora e que nós, enquanto petroleiros, temos a primeira tarefa de fazer esse primeiro enfrentamento. Mas é necessário envolver toda a sociedade. E as proposições que foram colocadas ontem nessa assembleia foi justamente nesse sentido de dialogar com a sociedade solterapoletana, sociedade baiana e denunciar esse processo de desmonte e privatização e os prejuízos que causarão com a saída da Petrobras aqui do estado. O estado da Bahia, principalmente na cidade de Salvador, tem recordes de desemprego em um país que já tem um número de desemprego elevado e nós não podemos aceitar que essa importante empresa sirva para somar ao grande número de desempregados que já existe. E nesse sentido, nós estamos fazendo um apelo a todos, não só do campo de esquerda, mas todos aqueles que dizem amar a Bahia, amar Salvador, que venha lutar conosco para preservar a Petrobras no estado da Bahia no sentido de garantir os empregos que ela já oferece, mas também de ampliar e também fazer com que o negócio do petróleo no estado da Bahia jogue riquezas para que toda a sociedade, todo o povo baiano tome parte dessa riqueza que é do povo. Esta campanha, ela visa apresentar importância, como você mesmo mencionou, da Petrobras no nosso estado. Você pode fazer um rápido panorama para esses companheiros que nos acompanham e ter noção da importância da Petrobras para o nosso estado, o que ele representa, quais são as suas atividades, porque você mesmo mencionou que a Bahia está sendo atacada e será atacada, diferente dos outros estados, de uma forma muito intensa, ou era uma grande presença da Petrobras. O que seria esta grande presença? Justamente, companheiro Orpia, a Petrobras nasceu aqui no estado da Bahia. Ela foi criada com a Lei de 2004, em 1953, mas muito antes, o Monteiro Lombardo já tinha todo aquele debate da existência de petróleo e a nossa capacidade de estar explorando esse petróleo. E, a partir daí, a Petrobras desenvolveu diversas atividades aqui no estado. Hoje, a Petrobras aqui tem campos de petróleo, hoje a Petrobras tem uma refinaria que ela é responsável, tem capacidade de derivar petróleo, há mais de 150 mil barrigos de petróleo. Nós temos termoelétricas, nós temos ali o terminal Mar de Deus, nós temos diversas atividades no segmento de petróleo que, quando se fala em sair da Petrobras, pela dimensão que a Petrobras representa para esse estado, nós podemos medir a quantidade de prejuízos que serão gerados. Então, não só, como eu falei anteriormente, o número de empregos que a Petrobras representa e que hoje é um número menor, mas que tem capacidade de gerar muito mais emprego. Há já visto aqui, a gente pode lembrar de São Paulo do Paraguaçu, que quando se tomou iniciativa no governo do Partido dos Trabalhadores de fortalecer e reativar a igreja naval, tivemos ali uma experiência de uma cidade recorroada, e de repente, com a decisão do governo federal de diminuir a atuação da Petrobras no estado da Bahia, ali, em São Paulo do Paraguaçu, foi talvez a cidade primeiramente mais impactada. Hoje, os companheiros que passam por lá ou aqueles que visitam a cidade podem ter clareza o tamanho do prejuízo que representa a saída da Petrobras. E quando eu falo sobre a Petrobras, eu estou falando de toda a cadeia produtiva. Então, é um prejuízo muito grande que aí os governantes, e aí o governador Bicosta, os nossos parlamentares, e os parlamentares de direita, que acreditam, de fato, no estado da Bahia, não podem admitir que a Petrobras deixe a Bahia, meu porquê, para além do negócio petróleo, também temos que nos referir à responsabilidade que a Petrobras tem com esse estado. Já que a Petrobras nasceu aqui, e ela tem a obrigação, sim, de cuidar do povo desse estado que serviu de mão de obra, talvez da força de trabalho, precursora para essa grande empresa ter capacidade de encontrar, por exemplo, o pré-sal, a maior jaída de petróleo encontrada nos últimos 30 anos. Então, temos, sim, legitimidade para lutar, e vamos lutar, e a Petrobras vai, sim, continuar aqui no estado da Bahia. Você menciona a importância da classe política na defesa dessa atividade que traz benefício para o povo baiano. E na Assembleia foi aprovada audiências públicas, atos públicos, movimentos nas ruas para conscientizar o baiano dessa importância da nossa empresa aqui no nosso estado. Como está a preparação e o que é que se dará, o que é que o sindicato espera, os trabalhadores esperam, dessa audiência pública a ser realizada no próximo dia 23 na Assembleia Legislativa do Estado da Bahia? Primeiro, eu vou fazer um retrospecto. O que a gente já fez, desde que nós tomamos conhecimento, a partir do golpe de 2016, do intento da organização da Petrobras, seguindo a orientação do então governo Michel Temer, governo golpe de Michel Temer, para a Petrobras, principalmente nos estados nordestes, e mais especificamente ainda que a gente está na Bahia. Privatização, desmonte, desmobilizações. A partir daí, o CIDPETRO entrou numa campanha forte, CIDPETRO e a Federação Unica dos Petroleiros, que é a nossa federação, juntos, entramos numa campanha fortíssima de combater esse processo de desmonte e privatização. E aqui na Bahia, nós fizemos, ao menos, 15 audiências públicas nas cidades onde o impacto da CIDPETRO é mais forte. Então, nós fizemos audiência pública visando dialogar, não só com a classe política municipal, com os prefeitos, mas também com os cidadãos das cidades às quais a CIDPETRO gera maior impacto. Mas não só isso, nós também fizemos audiência pública aqui, na Assembleia Legislativa do Estado da Bahia, justamente para denunciar aos parlamentares e à classe política aqui do Estado o que acontece, o que pode acontecer com a cena da Petrobras. Isso visita a gabinete de deputados, tentativa de conversar com o governador do Estado, o Rui Costa, fizemos conversa com o secretário de Desenvolvimento Econômico, tudo no sentido de mostrar os números da Petrobras, a grandeza da Petrobras e o qual será o tamanho do prejuízo caso a Petrobras deixe de realizar as atividades de petróleo aqui no Estado. Mas não só isso, não ficamos só na esfera política, fizemos também enfrentamento, como hoje temos diversas ações judiciais no sentido de impedir a entrega do patrimônio nacional, a privatização desmedida, a privatização que entrega uma empresa que se não for a mais importante do Brasil, está com certeza entre uma das mais importantes, estratégica. Então, nós também cantamos um enfrentamento nessa era jurídica no sentido de impedir esse processo de privatização em termos de termos. Mas, temos clareza que há uma preencheira de luta no parlamento, há uma preencheira de luta no judiciário, mas nenhuma dessas preencheiras terá a fundamental força para impedir a privatização em termos, se não for junto com os trabalhadores. E ontem, na Assembleia, isso foi demonstrado. O tamanho, a força que a classe trabalhadora pode ter a partir do momento que cada um e cada uma assume o compromisso de defender a Petrobras. E não estou falando de defender o seu emprego, defender a Petrobras enquanto empresa que com certeza é indutora do desenvolvimento econômico e social de nosso país. Então, como o trabalhador, aquele que se imbui da tarefa de conversar com seu irmão, com seu pai, com sua mãe, com seu filho, com seus parentes, com seus amigos, nós nos transformamos em centenas de milhares de cidadãos baianos, só terapoletano, juntos, para dizer não a essa entrega da Petrobras e principalmente a saída aqui do Estado do Bahia. É importante que as pessoas que nos acompanham que curtem, curtam a nossa página no Facebook, comentem e compartilhem. É o que nós chamamos de três cenas. Curtir, comentar, compartilhar, para que essa informação chegue a todos os baianos, para a gente ter uma noção da importância da Petrobras. Já a Secretaria da Fazenda do Estado, ela apresenta pelo Portal da Transparência de que a Petrobras, ela contribuiu com 5 bilhões e 100 milhões de reais no ano de 2018 através do recolhimento de ICMS, se tornando ou demonstrando ser a Petrobras a maior empresa em arrecadação de ICMS do nosso Estado. O que, em função da carga tributária, representa que a Petrobras só com a venda de combustíveis movimentou algo em torno de 20 a 22 bilhões de reais no ano de 2018 aqui no nosso Estado. Com a privatização, com a ameaça da saída, como é que o governo ele se pronuncia com esta possibilidade de redução da carga tributária que vai afetar drasticamente as contas do nosso governo. Isso é um tema muito que gera, que tem que ser debatido e de forma bem clara. Há informações que parcela do governo que orienta muitas vezes o governador e posta de que não importa se é a Petrobras ou é uma empresa privada que esteja operando o setor petróleo aqui no Estado. Com entendimento que se o negócio continuar para o governo no que tange as arrecadações isso não terá influência. Só que nós temos clareza que isso é um engano. É um engano porque nós já temos histórico disso. Nós podemos citar que desde 1997 o monopólio foi quebrado e no Brasil a Petrobras ainda representa 95% não te vou enganar em média do setor petróleo. Cadê as empresas privadas interessadas em investir aqui no Estado ou no Brasil como um todo? Cadê nós as empinarias construídas pelo setor privado? Então o setor petróleo ele requer uma quantidade de investimento muito pesado que só empresas robustas e sua maioria estatais tem capacidade de fazer. E aqui no Estado as empresas menores que operam alguns campos nós não vemos na prática nem a melhoria das cidades onde ela está atuando e nem tampouco a classe trabalhadora do entorno melhora a sua vida. muito diferente de quando a Petrobras está atuando porque o imposto gerado diretamente através da produção econômica do desenvolvimento econômico do negócio é somente uma parte da produção de riqueza. Os trabalhadores bem remunerados ou melhor remunerados de forma justa ele tem condições de aquecer o comércio local ele tem condições de propiciar que outras pessoas venham também estar se inserindo no consumo então tudo isso é uma cadeia virtuosa quando você tem uma empresa que minimamente se preocupe com o social então quando alguns orientadores ou assessores do governo do Estado dizem para o governador que gosta ou passa a informação de que tanto a Petrobras ou qualquer outra empresa o negócio do petróleo não terá interferência é um equívoco grave que nós já assistimos e constatamos de que isso não é verdade então a cena da Petrobras gera pobreza para o Estado gera desindustrialização e gera com certeza uma falta de capacidade de geração de conhecimento que é mais importante do que tudo hoje para finalizar essa parte tem lá o pré-sal o pré-sal hoje é a menina dos olhos da Petrobras afinal de contas com toda certeza o pré-sal tem uma alta produtividade e a lucratividade fenomenal os campos maduros da bacia de campos também já foi assim só que hoje também já são campos maduros e essa expertise de colocar técnicas de produção secundária terciária está sendo desenvolvida aqui no Estado da Bahia para ser empregada também nos campos maduros lá da bacia de campos então quer dizer que se a gente perde esse know-how perde essa expertise de explorar em campos maduros quando for necessário nós desenvolver técnicas de explorar nós teremos problemas então quer dizer que cada parte do negócio tem a sua importância e não é somente o tamanho do lucro que deve ser o vetor de orientação para a gente tomar uma decisão responsável estratégica de continuar ou não o negócio então eu acho que é isso que tem que estar bem claro tem que estar debatido para a sociedade para que a gente não abra mão de uma empresa como a Petrobras aqui no Estado e amave um prejuízo não só do ponto de vista econômico mas também do ponto de vista de dependência do povo brasileiro do povo baiano que nós não possamos mais retomar essa nossa capacidade então temos que ter muito cuidado para debater a saída da Petrobras aqui no Estado da Bahia você mencionou o prejuízo que isso pode vir ocasionar para os trabalhadores e para a sociedade solteropolitana e baiana você pode nos apresentar qual seria o número dos trabalhadores que seriam impactados as regiões que seriam impactadas aqui no nosso Estado hoje a Petrobras ela atua em média em 20 cidades diretamente inclusive nós estamos confeccionando um estudo dos impactos da saída da Petrobras nessas cidades diretamente porque a Petrobras impacta em todo o Estado da Bahia mas nessas cidades mais diretas nós estamos fazendo um estudo para a gente poder ter de forma mais científica de forma mais fundamentada o tamanho numérico do prejuízo então podemos citar aqui algumas cidades Candeias Araçais São Francisco do Conde Madre Deus São Sebastião do Passé e muitas outras cidades que tem atividade da Petrobras que serão de forma dura golpeada com a saída da Petrobras Petrobras hoje ela representa seguramente em empregos aqui como a gente estava ontem discutindo principalmente a desmobilização do prédio nós temos ali mil a mil quinhentos trabalhadores diretos e mais dois mil terceirizados então só ali no prédio administrativo estamos falando de três mil prêmios não só isso no Estado da Bahia temos quatorze mil terceirizados e quatro mil trabalhadores diretos então são dezoito mil empregos que hoje com essa decisão tomada diretamente essas pessoas vão migrar para aqueles que estão procurando empregos ou aqueles que desistiram de procurar empregos tem os quatro mil que são concursados que a empresa está dizendo que vai transferir mas muitos serão demitidos ou por PDA o programa de demissão acordada que é na verdade de acordo não tem nada e o PDV o programa de demissão voluntária que também não é muito voluntário porque a partir do momento que você está sendo pressionado as condições de 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 inospitalidade inospital no seu local de trabalho faz naturalmente porque você queira sair daquele local de trabalho então muitas vezes você vai aceitar um PDV por conta das condições de trabalho não serem as ideais as condições respeitórias então também uma parte desses quatro mil com certeza estarão demitidos de uma forma ou de outra isso nos preocupa também muito então há um prejuízo grave para a empregabilidade no estado da Bahia há uma possibilidade de um aumento do desemprego no estado da Bahia e esta reação encadeia para o nosso setor não só produtivo mas para o setor de serviço já que há uma prestação grandiosa de serviço a essas atividades industriais onde a Petrobras tem presença e o encadeamento a desindustrialização recentemente esta gestão da Petrobras apresentou a possível venda da refinaria no Dufo Aldis venda com parada inicial da fábrica de fertilizantes há um impacto na cadeia produtiva do estado há um impacto para a indústria do nosso estado com certeza só citando o exemplo da Fafem da fábrica de fertilizantes aqui no estado da Bahia situada ali em Camassari segundo estudos feitos fechou a Fafem 10 empresas no mínimo do polo petroquímico de Camassari também fecharão também fecharão então o impacto é direto e eu estou falando de impacto direto fechou a Fafem no mínimo ao impacto em mais 10 empresas diretamente não temos estudo ainda claro de outras empresas então para você ver que a Fafem é uma das unidades da Petrobras aqui do estado da Bahia então uma unidade da Petrobras fechando gera um impacto em mais 10 empresas ali do polo que essas empresas tem com certeza seu corpo de trabalhadores que também serão permitidos então quando nós falamos aqui agora pouco que são 4 mil diretos e 14 mil terceirizados diretamente da Petrobras nós estamos nós podemos fazer aqui uma 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 tentar aqui fazer uma uma projeção de que envolvendo todos os trabalhos da cadeia produtiva será que chega 100 mil 150 mil trabalhadores não mínimo eu acho que pode até ultrapassar mas não só isso a questão no prédio administrativo da Petrobras aqueles 3 mil trabalhadores que serão uma parte demitidos e outras para outra parte serão transferidos aqueles comércios ali da região restaurantes farmácias bares vários comércios ali da região serão impactados diretamente também e nós estamos fazendo também esse debate com aqueles comércios ali da região então são 13 mil e 500 consumidores que diretamente vão ser retirados que diretamente serão retirados daquela região então a gente começa a ver que a bola de neve é muito maior do que nós imaginamos porque quando a gente começa a fazer a reflexão e analisar a gente começa a perceber o tamanho do impacto que é a saída de uma empresa como a Petrobras aqui no estado para a economia de nosso estado então a gente precisa sensibilizar a classe política para que seja do governo estadual seja do governo municipal independente de que partido seja que venha defender o povo soteropolitano conosco que venha defender o estado da Bahia não adianta agora a gente querer partidarizar e querer colocar a culpa sem fazer o debate que esse não é o momento de fazer o debate buscando quem é que é culpado e quem é que não é o que nós temos aqui agora é unirmos para defender essa importante empresa aqui no estado para que mais soteropolitanos não fiquem desempregados então por isso que eu faço apelo aqui às autoridades municipais principalmente o executivo municipal que venha se engajar nessa luta em defesa da Petrobras no estado da Bahia em nome pelo menos do povo soteropolitano que irá sofrer muito com a saída dessa importante empresa aqui no estado então o impacto é grande para a cidade de Salvador a primeira capital do Brasil o impacto é grande para o estado da Bahia o impacto é grande para os comerciantes para o comércio para o setor de serviços para a indústria e para o próprio governo do estado porque vai reduzir a arrecadação de tributos como foi o exemplo da redução do ICMS caso a Petrobras venha a privatizar a refinaria como também a redução da Fafem e também dos campos terrestres então Jair para finalizarmos aqui e trazer a categoria sociedade baiana ao entorno desta campanha pela permanência da Petrobras no estado da Bahia o que é que você apresenta de organização de atos de organização de discussão com os trabalhadores e com a sociedade pela manutenção da Petrobras da Petrobras no nosso estado teremos teremos big hander teremos praguinha teremos panfleto perfurentes em carros em veículos teremos adesivos também veiculares justamente para poder estar dialogando com a sociedade fazendo o debate trazendo o tema Petrobras e o petróleo aqui no estado da Bahia iremos também já temos diversas atividades junto à Universidade Federal da Bahia onde aulas públicas estarão sendo feitas e nós vamos intensificar já foram feitas e nós vamos intensificar ainda mais essas aulas esses encontros com a juventude estudantil aqui no estado seja na universidade seja nos cursos técnicos seja ensino médio a gente precisa dialogar com a juventude também que ela também será uma talvez das mais impactadas com a sociedade da Petrobras porque como eu falei anteriormente a Petrobras é sim doutora do desenvolvimento econômico e social é geradora de emprego nós também estaremos fazendo atos diversos principalmente no sentido de sensibilizar a alta gestão da Petrobras ontem nós tiramos diversas proposições diversas ações de luta com a categoria petroleira se sumando as demais categorias e ao povo solterapolitano e baiano para defender a Petrobras temos já uma audiência pública no estado que será realizada aqui na Assembleia Legislativa da Bahia onde devemos fundar uma frente parlamentar junto com as organizações aqui civis para em defesa da Petrobras vários parlamentares já sinalizaram a adesão nós precisamos ampliar cada vez mais para que nós construamos um produto de forças capazes de fazer com que o governo federal recue dessa decisão de retirar a Petrobras aqui no estado da Bahia então as atividades serão chamadas serão organizadas aqui pelo Cidpetro com os parceiros diversos movimentos sociais também estão engajados nessa luta é sensível essa luta compreende que a Petrobras é muito maior do que nós empregados da Petrobras é preciso que a sociedade e diversos segmentos sociais se engajem nessa luta em defesa da Petrobras então nossa tarefa é aumentar essa frente em defesa da Petrobras aqui no estado então temos diversas atividades nas diversas trincheiras as quais eu falei no parlamento no judiciário e de mobilizações no sentido de fazer uma luta que no final saiamos vencedores então é importante os companheiros e as companheiras que estão nos assistindo estarem atentos eu sei que o momento não é fácil o momento é difícil mas temos que ter coragem temos que ter força para lutar e junto com o sindicato junto com a organização dos trabalhadores queremos sim sair vitorioso então Jairo o sindicato prepara atos e a audiência pública para convencer os baianos da importância da Bahia os trabalhadores aprovaram diversos atos pela manutenção da Petrobras no estado da Bahia mas a Petrobras ela vem apresentando que esta saída ela atende a uma proposta de redução dos custos da operação para que a Petrobras se mantenha dando lucro se mantenha produtiva esta afirmação da Petrobras e a presença dela no estado ela gera prejuízos ela gera o prédio da edifício Pituba gera prejuízo para a Petrobras as atividades da Petrobras na Bahia gera prejuízo para a Petrobras claro que não e aí os números estão aí para mostrar não precisa a gente estar aqui os números são públicos a Petrobras com mais 4 estatais ela apresentou no primeiro semestre de 2019 o lucro as 5 estatais juntas de 60.7 bilhões de reais aqui na Bahia temos registrado um lucro de 700 milhões de reais lucro político então não há que se falar em prejuízo um prédio que foi criado para atender a Petrobras no norte e nordeste e a Petrobras por decisão política resolveu diminuir suas atividades mas ainda assim com todas essas decisões que geram impacto no fluxo de caixa que geram impacto na lucratividade da empresa não foi capaz de fazer com que a Petrobras desse prejuízo então a Petrobras estatal na Bahia gera lucro gera lucro e muito lucro e está registrado em dados oficiais em torno de 700 milhões de reais a lucro aqui da UBA se não estiver enganado se é UBA se é só UBA ou se é a Petrobras toda na Bahia se for só UBA nós podemos estar pensando em mais de um bilhão de lucro no primeiro semestre se for a Petrobras na Bahia toda nós estamos falando de uma empresa que deu um lucro de 700 milhões de reais no primeiro semestre então não justifica falar em desmobilizar um prédio por conta de falta de lucratividade ou de algum tipo de prejuízo que afete o negócio Petrobras na Bahia então essa afirmativa não é verdadeira e os números estão aí para comprovar e só nos extra a ter clareza de que essa decisão da Senda da Petrobras da Bahia do Nordeste é uma decisão política infelizmente eu tenho aqui eu tenho aqui dizer que é uma decisão política lá criada somente em desejo de alguém que quer trazer prejuízos e dificultar a vida do povo baiano e do povo nordestino não tem outra dúvida não tem como a gente pensar de outra forma então a saída da Petrobras na Bahia não é por questões nem técnica e nem econômica e sim uma decisão política de quem quer talvez se vingar do povo baiano do povo nordestino talvez por conta de não ter sido aqui o local onde a maioria escolheu o governo que está aí então talvez isso seja uma represária eu não quero acreditar porque isso aí é absurdo o tamanho do antirrepublicanismo vai ficar sem dimensões mas acredito que para o governo querer prejudicar um é do Estado uma região o povo dessa região com fundamentos que nós sabemos que não são verdadeiros só nos é essa alternativa de crer que é uma decisão política de quem quer atrapalhar o Estado da Bahia então Jairo todos os petroleiros aqui agradecemos a sua participação agradecemos aqui o programa cara a cara em trazer essas informações que você deixou bem claro a Petrobras na Bahia gera lucro e muito lucro para o povo baiano gera desenvolvimento emprego industrialização e não há razão por qual a Petrobras venha a não ser uma posição política para retirada das atividades do nosso Estado e com isso nós conclamamos a todos os trabalhadores que façam adesão à campanha em defesa do povo baiano a Petrobras fica na Bahia compartilhe a hashtag a Petrobras fica a Petrobras fica na Bahia distribua os áudios e vídeos do Sinipeto Bahia e vamos encampar a luta em defesa da Petrobras e do povo baiano obrigado pela presença obrigado Jairo pela participação pelos dados que você nos apresenta até lá pela Petrobras na Bahia a Petrobras fica ok para finalizar a Petrobras lembrando mais uma vez ratificando é importante a presença de todos e todas não só petroleiros e petroleiras do prédio administrativo da Petrobras na Bahia todos os petroleiros todos aqueles que compreendem a importância da Petrobras no Estado da Bahia a estar presente no dia 23 de setembro segunda-feira no auditório João Tomor na Assembleia Legislativa do Estado da Bahia para nós fazermos uma grande audiência pública onde o povo baiano esteja lá representado para defender a Petrobras defender o Brasil e pelo povo baiano a Petrobras fica na Bahia e contamos com todos e todas nessas atividades que serão aí executadas com a participação de todos e todas um grande abraço e até a próxima obrigada até a próxima tchau 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 tchau